Olá meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como foi que eu fiz essas bandejinhas para boneca, tá? Tem várias opções, gente, de como fazer ela. Olha só, gente, eu usei quatro tipos de embalagem, tesoura grande, tesoura pequena e esmaltes para decorar, né? Decora da maneira que vocês quiserem. Essa embalagem grande aqui foi de amaciante, amaciante, essa aqui foi detergente de prato, tá? Essa aqui também é amaciante e esse aqui é anticepto bocal. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o fundo e vão recortar. Olha só como é o fundo, tá vendo? Essa daqui de amaciante foi essa aqui grande, essa e essa. Esse aqui, detergente de prato, já foi cortada, né? Não tem outro como mostrar, que foi essa aqui, que foi essa. Depois eu modifiquei um pouquinho, recortei e diminui. Essa aqui também não tenho como mostrar, que foi cortado, que é esse aqui. E esse aqui eu não cortei, que é igual a esse aqui, que é igual a esse. E esse aqui, gente, foi de sorvete, essa redondinha. Decorei da maneira que eu quis, com os esmaltes. Esse aqui eu coloquei brilho, tá vendo? Esse aqui eu deixei transparente mesmo. Esse aqui também eu deixei colorida e esse aqui eu coloquei de uma cor só, que foi esse amarelo aqui. Não é simples, gente? Muito simples, não é? A tesoura de ponta fina, pequenininha, é pra você iniciar, recortar. Depois continua com a grande. Faz da maneira que vocês quiserem. Estou me divertindo, gente, com esse trabalhinho que eu tô fazendo. Estou me divertindo bastante. Eu amo o que faço. Se gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, quem não é inscrito. Vai me acompanhando aí. Dá like, gente, pra me ajudar a divulgar. E espalha essa ideia, gente. Pra quem tem criança, é uma ótima opção. Reciclar o que tem em casa e fazer brinquedos. Ok, meus amores? Um super beijo e até as próximas novidades. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto